Ser nuvem, de Carmen Batista. Ó, ser nuvem, ganhar o céu imenso, beijar as faces da montanha em flor, abrir um espaço branco véu suspenso, a dançar sobre o mundo feito em dor. Ó, ser nuvem, sentir toda a grandeza da plenitude além, parte ligeira nas asas lépidas do vento, ilesa descer na crista aberta das palmeiras. Ó, ser nuvem, não ter no peito oculta a dor que fere, a mágoa incontida dos sonhos idos, que a saudade avolta como sofrer não fosse a própria vida. Ó, ser nuvem, viver ao léu sem rumo, sem destino, marcando seu compasso, etérea, límpida, ou envolta em fumo, nas manhãs quedas perdida no espaço. Ó, ser nuvem, morrer no rodopio ciclônico das rudes tempestades e não sentir na carne o beijo frio da morte, ave da amante e das saudades. www.poeteiro.com www.poeteiro.com www.poeteiro.com